Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. Tá na frente, 1 a 0. Podiam ter três goleiros que não encatassem a bola, não. Está empatada a decisão, 1 a 1. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Então tá bom. E lá vem o segundo cobrador. Muita frieza na cobrança. Assim fica fácil. Bola pra um lado, o goleiro pro outro, nem na tela aparece. Segura o goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Vamos ver se ele marca e consegue acalmar o grupo. Espetacular o goleiro. Que aula de defesa. Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Sensacional o goleiro. Nesse caso, é muito mais demérico do batedor que o demérico do goleiro que fez a defesa. É a chance de aumentar a vantagem. A vantagem agora é boa, hein? Dois gols. O Corinthians vai ter que guardar se quiser continuar na parada. Se perder agora, sairão derrotados. Depois desse, continua a briga. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. É só fazer. Tem que defender. Se não, acabou pra eles. Errou a cobrança. Goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. O Corinthians vai pra bola e se perder, acabou. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Se ela sai, tava acabado o jogo pra ele. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Já colocou a bola na marca para a cobrança. João Paulo é o primeiro nas cobranças alternadas. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Se perder agora, sairão derrotados. A galera gostou do gol. Bateu com precisão e confiança. E é o capitão que vai para a cobrança, hein? Ele não pode errar. Foi lá e conferiu. Que categoria, hein? Bateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. A cobrança decide a partida. Apesar de todo o esforço, a equipe não conseguiu o resultado. A vida continua. O campeonato não. Dói demais perdendo os pênaltis.